Fala galera do canal LXGAMES, aqui quem fala com vocês é Leandro para a continuação do nosso detonado de The Last of Us parte 2 Lembrando que se não for inscrito nosso canal se inscreva, deixe seu like para nos ajudar porque essa sequência de detonados deu muito trabalho galera Então sem mais delongas para o nosso vídeo de platina, ok? Que tal essa vista, hein? É bem legal É, essa rota é bem legal Onde o registro da patrulha? Vamos lá Merda Oh, acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo, mas pode ser se quiser, ainda deve ter suprimentos Conta aí o que você sabe desse lugar É só mais uma área vacuada Os infectados quase nunca chegam tão longe A gente costuma pegar eles ainda no perímetro Esses trailers são legais Uma casinha portátil Você acha que viajavam muito nisso? Ah, você não viajaria? Assim, se eu vivesse antes de tudo Claro, eu ia passear pelo país todo Ou pelo outro país Quem sabe onde a gente vai Ah, vai sonhando O Jesse vivia falando de ir para o Canadá Ele dizia que queria ver, tipo, umas cachoeiras gigantes que tem por lá Jura? Ele é tão a cara de Jackson Tô com isso, hein? O que você vai fazer hoje à noite? Ah... Eu tava pensando em ver se o Joel quer ver um filme Ah, eu saí uma coisa Ah, essa eu não tenho Não é uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah, sim Que filme vocês vão ver? Ah, obrigada Ó, tá vendo? Tá Vamos descobrir como a gente entra Aqui embaixo Aqui embaixo Ellie, tá de boa? Tô Foi só uma pancada Quero que você morra de velhice Não infectada Eu não quero ter que te dar uns tiros na cara Fechou Tranquilo Ah, que fofo Se tem tanto esporo, eles estão aqui há um tempo já Fica ligada nos infectados mais velhos Tá Isso faz parte do mercado? Sei lá Parece que estão em cima Vamos pro térreo Caralho Caralho Deixa a porta comigo. Você já veio aqui? Passei perto. Nunca entrei. Tá, beleza. Melhor ver se a barra tá limpa. O que tá rolando aqui? Só podem ser do Eudine. Ahn. Certeza que essa casa é do Eudine. Ele era vagalume? Ele serviu com o Tommy. Não fazia ideia. É. Se meteram numas paradas sinistras. Tipo o quê? Ele disse que explodiu um posto de controle na quarentena de Denver. Matou três soldados. E dois civis. Cacete. Ele também me contou que torturou um general da Fedra com o Tommy. Mas sei lá, não acredito que o Tommy faria isso. Ele é capaz de coisa pior. Como aqui? Ele e o Joel fizeram muita coisa pra sobreviver depois do surto. Ele deixou a família pra entrar nos vagalumes. Pesado. Ai, Eudine. Ah, caralho. É o Tommy e o Eudine. Parecem duas crianções aí. Luzes. Ei, achei um gerador. Assim é melhor. Uau. Bancada impressionante, Eudine. Aposto que dá pra modificar sua arma com isso. É, dá sim. Mandou bem. Aí. Do que você precisa? Eu pego pra você. Não, vou pegar. Tá. Eu tô bem. Bora. Eu vou ficar por aqui. Valeu. Tchau. Tchau. Amém. 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 Amém.